Fala galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, e hoje nós vamos tentar dar benda nos gringos com a galera dos procurados. Os meus titulares são Fred, Hokage, Fuzete, Gerrez, Caio Souza e Scam, mano, e Tio Soft, né? Então já deixa teu like, mano, porque hoje os prós vai passar o serol, eu acho. Então já deixa o like, joinha, joinha. É, rapaziada, nós estamos aqui, B700, corrida de rua, mano, eita, na tempestade, então assim... Eu fui desconectado. Você foi desconectado, Caio? Eita, perdemos um guerreiro no meio do caminho, ó. Mas se ele entrar, acho que dá tempo. Se ele entrar, ele vai... Eu acho que você consegue entrar na segunda corrida, Caio. Beleza? Mano, você vai jogar o fino do fino, o grosso do grosso, hein? É nóis, vambora. É, galera, vamos aqui então escolher o carangão. Mano, é corrida de rua, né, velho? É. Aí complica um pouquinho, né? Complica. Mano... Eu vou de Honda Civic. Eu vou de Rondinha, hein? Eu vou de Rondinha, se eu não for de Rondinha... Vou de Monaro, tração traseira, quero nem saber, bora. Você vai de Monaro, velho? Eu vou de Ronda, eu vou de Ronda, eu vou de Ronda. Eu também vou de Ronda, pode sim. Rondinha fazendo o assunto agora do momento, hein? Será que a gente vai dar bingo nos gringos hoje? Deixa o like. É, rapaziada, já estamos aqui na corrida. Microsoft em décimo. Já errei... Nossa, mano, tá todo mundo lá atrás. Fuzete, Hokage, é o seis, hein, mano? Com esses gringos aí, mano. É isso aí. Carrega. Poucas ideias, carrega. Eu virei mochila agora nessa questão. Ou não, né? Eu tô no último do último, mas relaxa. Ó o Scan, velho, com o Audizinho, mano. Imbora? Embora. Tá maluco? Eu peguei aqui um Ronda, mano. Nem sei se tá prestando. Nem sei se tá prestando. E, rapaz... Eu tô junto, hein? Tô junto, hein? Tô vivo, hein? Pode passar, Fuzete. Precisa ficar pra irmão. Nossa senhora, tabelinha. É isso mesmo dos pró? É. É, lá já foi, já. Aê, já foi. Tô contigo. Você passa, eu passo. Bora. Os gringos estão muito pulando aqui atrás, hein? Ah, mataram ele. Te mataram, você? Nossa, mas... Mano, tá um caos aqui atrás. Ô, meu Deus do céu. Rapaz, o Hokage tá de sucra. Tô de sucra. Ô, Fuzete, larga de ser sujão. Mano, aqui atrás tá muito ruim de jogar. A impressão minha, o Fuzete tá calado. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver o chão do viginho. Hum. Caramba, mano. Escande errei. Ué, Caio também tá lá embaixo? Vamos me matar aqui. É, porque... É, porque... É, porque tem uns gringos aqui que não sabem jogar, aí pode que eu nasco ele. Ó, nós estamos aqui. Então tá eu e o Hokage aqui. Ó, os caras fechando. O Caio falou, mano, mas parece que eu não escutei ele direito, não. Os caras tá fechando, hein? Mano, eu tenho que resolver por que eu não tocar tag dos pró, mano. E fica tão feio. Tá bem. É, mano. Ele ia falar... Os prós tudo na frente, ele ia falar, certeza. É, ué, pode ficar bonito. Pró, 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 tá ligado? Não sei por quê. Não sei por quê que tá dando essas paradas, não. Hã? Pró nada, pró, pró. É, mas é tudo pró. A gente sabe que é tudo pró, a galera do vídeo também sabe que é tudo pró. Ó, o Caio, eu tô no sua bota, hein? Qualquer coisa aí... É, tô vendo. Você tem muito mais motor, tá ligado? Mas eu tenho muito mais curva. Vambora. Tá belinha, mano. Eu, velho, não tô vendo mais ninguém na traseira, não. Ah, o Fuzete... O Fuzete tá vindo ali também. Vambora. Eu tô segurando aqui os caras. Segurando. É porque eu dei uma erradinha ali, velho. Por que você tá segurando? Vambora, gente. Não é... Não é segurando. É, você não tá dando conta de chegar aqui na frente, é isso. O Monaro tá ruim. Tá ruim. O Monaro tá ruim. E aí, Scan? Tá galgando aí, Scan? Poxa, o boot aqui tá tudo vazamento aqui, meu. O cara do convite não sabe comer. Meu Deus do céu. Mano, tem xingamento pior que você xingar... Chamar os gringos de boot? Ele acabou de falar boot, mano. Hã? Nossa, mano. Mas o Monaro, em comparação com o cara dos outros gringos, tá maravilhoso. Tá? Ó. Tá maravilhoso. Os gringos tomam a benda no top 3, só dá procurado, meu irmão. É porra. Ah, me respeita, rapaz. Terminando top 3 dos pró, mano. Pesado. Vamos ver. Até top 4. Até top 4, rapaz. É, até top 4. Eita mesmo. Top 5, né? Top 6. Top 7. Aí. Caramba, mano. Foi nós todos. Todo mundo, mano. Todo mundo. Até top 6 pro, mano. Top 6 pro. Rockag, Microsoft, Fuzete, G-Race, Scan, Caio Souza. Aí vem os gringos. Os caras tão com nada não, mano. Tão com nada não, mano. Os pró dominam. Toma cuidado com o gringo do Corvette, que meu Deus do céu, cara. Esse moleque é louco. Ele tá sujando, mano. Ele tá sujão. Eu fiz meus 16 pontos do campeonato. Quer saber, não? Vamos pra próxima corrida. Ó, quem me conhece sabe. Se o cara tá sujando desse jeito, eu arrisco a minha posição pra sujar ele. É tu, Fuzete, então. Fuzete, que eu me casa agora, rapaziada. Bora ver. Estamos aqui de volta. Las Pedras. Las Pedreiras? Las Pedreiras. Las Pedreiras. Olha onde é que o Titio Soft está. Hum. O que é isso? Carrega a nós, hein? Carrega a nós. Carrega o nada, mano. Meu carro de arrancada tá uma bosta. O meu também tá uma bosta de arrancada. O meu tá uma delicinha de curva. O cara tá com 4x4. Eles vão sair na frente, né, mano? É, bom que dá mais emoção. É bom que dá mais emoção aí, ó. Tem um gringo passando eu aqui. Nossa, mano. Mano, ô, eu tô muito sem carro, mano, pra andar na reta, velho. Cara, esse o sangue tá muito bonito. Eu tenho que fazer um mustangão desse pra mim. Eita, já tomei um totózinho na traseira. Você tá escorando os gringos, mano? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Me jogando pro mato arrombado. Eu não joguei, não. Não. Foi eu que... Eita, mano. Olha o gringo aí, velho. Ataque soviético. Olha esse gringo, mano. Mano, ataque soviético nos outros, mano. Ô, mano. Ele que tá me empurrando. Foi mal. Cabeçando. Sai daí, velho. O gringo, mano, que me empurrou, velho. Nossa, velho. Bora, bora, bora. Tá quase, mano. Tá bom, mano. Tá top 4, top 5. Tá dando nóis. Cadê o Scam, viado? Ah, eu tô... Porque eu morri aqui, mas... Mas tô voltando já. Tem que cuidar desse... Desse maluco aí. Fuzete, tô passando pela esquerda. Não, agora pela direita. Agora pelo centro. Agora eu tô atrás mesmo, porque... Eu tô. Eu tô fechando. Pensa pelo lado bom. Não, o Fuzete e eu tamo de ronda. Ai, 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 ai. Eu queria fazer uma curva mais fechada. Como se... Os caras tão me sujando. Por isso. Rapaziada. Tão fechando aqui o S7. Eu tive que passar, porque eu faço um pouco mais de curva, viu, gente? Hein, guridado. Tão fechando esse S7 aqui. Vocês dão um pé na tábua aí, rapa. Vamos logo. Ó, o freio, hein. Ó, o freio em dia aí, pelo amor de Deus. Ó, mataram. Eu ainda falei. Eu ainda já tava jogando por dentro, mano. Que eu falei, ó, o freio em dia. É, o S7 passou longe. Passou longe. Passou longe. Bora. Grigo, piada da mãe. Agora se superou. Ô, estamos jogando, mano. Estamos jogando o Finesse. Estamos jogando. Estamos jogando o Finesse. 2x0 pros pros pros. Pesado. Pesado. Pesado, velho. Cara, esse time que tá muito bom, velho. Os caras estão sujando. Ô, Scano, os caras estão passando o cerol infininho? O que, velho? O que é isso? Veio os três pra cima de mim. O pá, fui embora. Ô, velho. O jeito que o Scano fala é muito hilário, mano. O pá, fui embora, tá ligado? Ô, Marcos. Oi. O que é isso, velho? Eu ganhei o jeito que atua isso, velho. Ele morta também. Oi? Olha lá. Trinta e seis, trinta e seis, vinte e dois, vinte e dois. É, rapaz. Vinte e quatro, velho. Vinte e quatro, vinte e três. Nós estamos tudo empatados. Vamos, então, para a próxima e última corrida. Eita, rapaz. E agora o bagulho tá chovendo, hein, mano? Tempestade, hein? Nossa, tá chovendo com o traseiro, velho. Neblinão. Nossa, eu sou o último, mano. Eu pedi pra ir na frente e fui, ó. Aí, ó. Vai aí, mano. Vai aí. Vai aí, porque aqui... Traseira na chuva, que maravilha. Porque aqui vai demorar eu passar, hein? Mano. É. Vamos lá. Agora acabou. É só você jogar o Finesse aí. Um pouco de monar, um pouco de guerra. É, ainda bem que eu tô com... Mano, escuta essa tempestade, mano. É. Tem muito foda. É forte, cara. Deixa eu ver na câmera de dentro, mano. Que doideira, velho. Bora. Caião. Tô na direita. Aí ele fecha. Eu tô na direita, ele fecha, tá ligado? Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te acionar, né? Ele recebendo a informação. Ah, tá na direita, beleza. Valeu, vou te fechar agora. Só pra ficar aí. Olha, mano. O gringo, mano. Dá dano total na minha traseira, velho. Olha, você caiu... O chujão, velho. Olha, você tá tempestado, cara. Que da hora, velho. Ah, tô a passar, não. Freio demais naquela curva ali, mano. Não, nem bateu. Eita, mano. Olha o gringo doidão aí, mano. Eita. Você viu não, Gerrei? Eu vi. Jogou no meio de nós tudo. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Não, Gerrei. Tá boa mesmo. Mas o que você não tem na curva, eu tenho triplicado, né? Aí. Eu faço... Não preciso nem frear, não. Olha, Gerrei. Gerrei. Tá espalhando, tá espalhando. Vai, Gerrei, Gerrei. Deixa o cheque, velho. Ah, não. Perdeu o cheque? Nossa, o cara espalhou lá. Eu falei, tira, 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 tira. Esse cara do FB, quando ele tá bolado aqui, velho. Agora o Mustang pega todo mundo aqui, ó. É, ele tem final pra caramba. Olha, mano, o cara me sujando, velho. Deixa eu passar, filho do jumento. Eu tô aqui chegando, velho. Onde você tá batendo na rede? 250, 250, 260, 260. Não, rapaz. Eu tenho mais curva no teu, não. Delete. Olha isso, mano. Na reta. Mano, ainda bem que o meu carro é mais pesado que o Skyline. Senão eu tava na bosta. 260, 270. O dia foi da hora, hein, Fred? Foi, foi da hora. Ele tava jogando o Finesse aí. Tava. Mano, eu fui sair de último pra quinta, eu acho que eu tô na... Ah, ganhei do Skyline. Ganhou do Skyline? Ele tava me sujando. Ele tava me sujando. Aí o Felipe passei ele, rapaz. Nossa, mano. Ele é muito sujão, 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 mano. Muito sujão. Eu joguei um pra fora. Eu joguei um pra fora. Ô, meu NSX não tá ruim. Não tá ruim. Ele tá muito bom de curva. Agora, eu vou... É porque eu tô testando carros também, né, gente? A gente fez o NSX. Eu tenho o NSX GT, que também já tá B700. Ele anda um pouco mais que esse aqui. Fiquei em segundo colocado. Meus parabéns, Hokage. Campeão aí, mano. Dessas corridas nossas aí. Ganhamos aí dos gringos. Só deu pró, mano. Só deu pró, tá ligado? De baixo pra cima, só deu pró. Rapaziada, se você gostou desse tipo de like que a gente dando... Desse tipo de like. Desse tipo de vídeo a gente dando benga aqui nos gringos. Não esquece de deixar bastante like aí, beleza? Muito obrigado. Valeu. É nóis.